Pré-pare-se. Ai, minha árvore tá desligada. Tá. Começando com o deslocamento lateral. Isso. Aê. Segura. Prepara a tesoura que dá aquela travadinha no meio. Pré-pare-se. Yes! Deixa eu botar meu som aqui. Pré-pare-se. 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 Work REST! REST! WORK! REST! REST! Oh! 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 Work! Look it up beyond! Rest! Pissouro! Travando no meio! Rest! Pissouro! Travando no meio! Rest! Rest! Vem! Mole em chinelo com o braço na frente! Work! Vem! 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 E aí eu gostei, vou fazer. Oh, é o meu... O que é que é? Eu vou fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. O que é isso? REST REST Relaxadorinha! Atenção O que é isso? Eu não vou pegar o salão. É isso? É isso? Vou pegar o salão. Eu estou vendo o salão daqui. Um salão. A gente vai pegar o salão. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reste 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 O que é isso? Rest Work E aí 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 RAST Última vez cara Última chinelada E aí e aí E aí Não, 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 não. Rest. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL D-L-I-C-I-A Bora, tenho um minuto para liberar vocês Ai, deu gás Rapidíssimo Respira, cara Respira, tá tudo bem, tá tudo ótimo Vai alongar com essa música mesmo Não tá abrindo aqui meu babado Puxa lá atrás Respira fundo Vai em cima Um Resolto Vai lá no pé Desenrolando Relaxa o pescoço Contrário Vamos embora 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 A CIDADE NO BRASIL